As regras do imposto de renda mudaram e facilitaram a vida de quem investe em ações. Eu vou te explicar. A principal mudança é que você não tem mais a obrigação de declarar imposto de renda só por quem investe na Bolsa de Valores. Antes, qualquer pessoa que comprasse ou vendesse ações no ano anterior precisava declarar, independentemente do valor. Agora, essa regra mudou. Você só vai precisar declarar se vender ações que somadas ultrapassem 40 mil reais. Mas atenção, não é o valor de compra das ações e sim das vendas feitas no período. Mas, claro, existem outras regras de obrigatoriedade que permanecem. Você também deve declarar o imposto de renda se em 2022 se enquadrou nas seguintes situações. Recebeu rendimentos tributáveis, ou seja, salário, aposentadoria, pensões e aluguéis acima de R$ 28.559,70. Recebeu qualquer rendimento acima de R$ 40 mil, seja da poupança, do FGTS, de renda fixa ou então ganhos mensais na Bolsa de Capitais sujeitos à incidência do imposto de renda. Se teve ganho de capital na alienação de bens ou direitos, ou seja, lucro na transferência de uma propriedade como a venda de um carro. Se no último dia do ano tinha bens e direitos no seu nome, por exemplo, uma casa, um terreno ou um veículo com valor acima de R$ 300 mil. E em relação à atividade rural, quem teve receitas acima de R$ 142.798,50 ou pretende compensar prejuízos de outros anos. A segunda mudança é sobre o prazo de entrega da sua declaração. Neste ano, o envio começa em 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Para a restituição do valor, a novidade é a propriedade nos lotes de pagamento em dois cenários. Para quem começar a declaração pré-preenchida, ou seja, conferindo as informações já presentes nos sistemas da receita, ou se optar receber a restituição por PIX usando o CPF como chave. Prepare todos os documentos e lembre que quanto antes você fizer a declaração, mais cedo pode receber o valor da restituição. Até a próxima!